Nossa, que legal ouvir sobre fita adesiva, minha criança de 3 anos tá tão criativa com a fita, faz sapato, roupa pra boneca, eu acho o máximo ela brincar com a fita. Elizabeth, boa noite, Elizabeth. Então é isso, e às vezes a criança quer brincar com a fita, olha a criatividade da criança que faz sapato e roupa pra boneca com fita adesiva, você tem noção? O tanto que essa criança tá ali lapidando a criatividade dela, mas aí a criança pega a fita pra brincar, alguém responde, larga isso, porque 1, isso não é brinquedo, 2, isso custa dinheiro. É 3 reais, gente, uma fita adesiva, você tá entendendo como a gente tem enraizado a coisa da mentalidade da escassez do não pode, não vai, é errado, não mexe aí, a gente tá o tempo inteiro podando a criança por causa de 3 reais. Você prefere gastar 3 reais em incentivar a criatividade do seu filho e ainda ganhar 40 minutos de silêncio, porque a criança vai ficar em silêncio, concentrada, brincando, ou você quer realmente arrumar confusão com a criança, que ela fique chorando na tua orelha, correndo de um lado pro outro, mexendo no que não deve, por causa de 3 reais. Me diz, você não pagaria 3 reais pro seu filho, além de desenvolver a criatividade, que é uma super característica, tá, além dele desenvolver a criatividade, ele ficar quieto, concentrado, brincando por 30, 40 minutos. 3 reais, tá, é barato, tá, é barato, eu pagaria bem mais.